Vem de muito longe, vem Vem de muito longe, vem de lá Ela chega de você Vem de muito longe, vem de muito longe Vem de muito longe, vem de muito longe Vem de muito longe Vem de muito longe, vem de muito longe Vem de muito longe, vem de muito longe Vem de muito longe E sorrindo pra chorar Vem de muito longe 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 Vem de muito longe